Em meio a multidão não poderia haver quem iria passar Mesmo não sabendo quem podia ser, foi procurar Então perguntou e ouviu dizer que um homem curava E como não sabia mais o que fazer, seguiu pela estrada Ele sabia que esse dia iria chegar, não parou Não desistiu, com toda sua força começou a clamar Mestre, vem me ajudar Filho de Davi, tenha compaixão de mim Filho de Davi, atende o meu clamor Filho de Davi, cura-me, restaura-me Oh meu Senhor Filho de Davi, tenha compaixão de mim Filho de Davi, atende o meu clamor Filho de Davi, cura-me, restaura-me Oh meu Senhor Ele sabia que esse dia iria chegar, não parou Não desistiu, não desistiu Com toda sua força começou a clamar Mestre, vem me ajudar Filho de Davi, tenha compaixão de mim Filho de Davi, atende o meu clamor Filho de Davi, cura-me, restaura-me Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor Filho de Davi, tenha compaixão de mim Filho de Davi, atende o meu clamor Filho de Davi, cura-me, restaura-me Oh meu Senhor Oh meu Senhor Oh meu Senhor, cura-me, restaura-me Em minhas enfermidades Eu quero pedir também Senhor Na retomada dos trabalhos Em nosso programa Momentos de Fé Que o Senhor possa curar e restaurar a vida A existência, o espírito, o emocional, o psicó O psicológico, o existencial de cada um E cada uma que está em sintonia conosco Mais uma vez, pela VimTV Olá, paz e graça É nosso Senhor Jesus Cristo O filho de Davi Que é fonte de graça, benção e cura Para as nossas vidas, para as nossas existências E assim chegamos mais uma vez em sua casa Com o programa Momentos de Fé Esta canção é uma canção Das nossas canções de trabalho Do programa, do momento Do nosso CD, o Sublimo Encontro Hoje, mais uma vez Eu trago ao nosso programa Uma pessoa que nos é muito cara Está conosco no programa Momentos de Fé Esta jovem Que da última vez que esteve aqui Estava bem diferente, né? Usando lenço Seria Bobs? Lenço Lenço Será que você estava igual a Dona Florinda? Me conta Não Por que você estava usando lenço? Porque eu fazia quimioterapia E olha só, menina O negócio está bom aí, hein? O telhado todo se recompôs, né? Gente, esta é a Joselita Vitor Que está conosco mais uma vez No programa Momentos de Fé Quando ela esteve aqui Ela veio fazer o seu depoimento E contar um pouco da sua experiência De luta contra o câncer O câncer que eu costumo dizer Ser o bicho papão Dos nossos dias, né? Assusta, abala muito as pessoas E a Jo, ela veio nos ajudar A transmitir para vocês Que nos acompanham em casa Uma mensagem de força e coragem No enfrentamento com a enfermidade Não é isto, Joselita? Verdade Quem é a Joselita? Joselita é aquela que todos conhecem Que leva a caravana para a canção nova Já há 20 anos, né? 20 anos Quando Deus me escolheu, eu estava com câncer, né? Estava Estava com câncer Foi o primeiro Primeiro câncer de mama Que você sofreu Sim E agora 2014 Novamente com outro tipo de câncer, né? Que deu metástase óssea Dois tumores no pulmão E Como agora ela Eu fiz um ano de quimioterapia toda semana E já estava na coluna Duas vértebras da coluna Já estavam comprometidas Foi uma enfermidade mais recente, né? Foi essa luta Foi essa agora De 2014 De 2014 Até agora 2017 Dezessete Dezessete E assim, Joselita Quando você fez essa experiência de enfrentamento com essa situação Foi uma experiência muito dolorida, né? Sim E ao mesmo tempo não Porque na dor você encontra mais forte em Deus Você está fraca fisicamente Mas seu espírito fica mais forte Então você tem um encontro pessoal Profundo você e Deus Quando você acredita Quando você tem a fé Que o câncer não é nada E que Deus é que é maior Interessante E que Deus é que é tudo Na vida da gente Vale aquela máxima, Paulina, né? É Quando eu estou fraco É que eu estou forte Que eu estou forte Eu acho muito positivo Este pensamento de São Paulo Porque ele demonstra Ele demonstra Reconhecer Reconhecer Diante de Deus Que sua fraqueza Pode até colocá-lo Numa situação De fragilidade Muito grande Mas Exatamente Por estar na presença de Deus Ele declara Estar sendo sustentado por Deus Por isso Quando ele reconhece Que ele não tem condições De continuar por conta própria E ele abre o espaço Para Deus agir Ele se torna muito mais forte Que o que é No seu cotidiano Porque a força vem de Deus A força vem de Deus O sustento vem de Deus É a nossa fé É acreditar Que eu falo E sempre falo Aqui nós somos de passagem E nós não temos que apegar No problema Nem na doença Nós temos que nos apegar Em Deus E quando eu trouxe A Joselita aqui Foi para dizer Não é porque nós estamos Enfrentando as piores provações Desta vida Que a vida acabou Que o mundo vai acabar É preciso ir mais adiante Então você sempre nos deu Uma força e um exemplo muito grande Nesse aspecto E a gente agradece por isso E agradece mais por você voltar aqui hoje Já o cabelinho Já tudo bonitinho Já cresceu o cabelo Já cresceu o cabelo Eu ouvi de pessoas também Que ela não sabe E a gente vai contar para vocês hoje O que está acontecendo com a Jo E por que ela está aqui Fique ligado Sempre conosco no programa Momentos de Fé Você tem Abordagem De assuntos Que estão relacionados A vida Que não tem qualidade Se não tiver fé Nós estamos aqui Porque temos fé Não é, Ju? Verdade Nós vamos para um breve Intervalo No nosso programa Mais uma vez Lembro Daqui alguns segundinhos Nós voltamos E eu te convido A rezar conosco Por isso traga o seu copo com água Para junto da TV Ou do computador